Vamos fazer assim ó, 10, 9, 8, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prepara moçada Esse é o quarto de empregada do povão Vambora, 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 vambora Eita bichão, viva sua igão Opa, 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 sai, sai Balança, 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 balança Olha a balança, mas não cai É no quarto, é no quarto, é no quarto, é no quarto É no quarto, é no quarto É no quarto, é no quarto, é no quarto Eu subi, eu pedo, tu faz Vamos te falar, inevitável As bolhas continuam se balançando Aqui o bicho pega, hein? Rafael, tá me filhos? Júlio Javo, meu maestro Ricardo É o senhor da Bahia, eu sou o Dio É o senhor da Bahia, eu sou o Dio É o senhor da Bahia, eu sou o Dio Ao vivo é mais bom, é mais bom Vai na frente! Mas eu vou te pegar no colo e te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho Eu vou te pegar no colo e te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho Mas eu vou te pegar no colo e te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho Vou te entregar no colo te fazer muito carinho O que eu quero é só fazer Um, dois, três, e... Tumba, 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 tumba Mas eu vou te dar no colo te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer agachade Agachadinho que não quer fazer Mas eu vou te dar no colo te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho Agachadinho com o Leozinho com o Juninho As paredes sempre lançam A caixa, a caixa de o que ela gosta A caixa, a caixa, a caixa de o que ela gosta Ai, 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 e com o papai A caixa, a caixa, a caixa de o que ela gosta A caixa, a caixa, a caixa de o que ela gosta Olha só! O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu painho O que eu quero mesmo é fazer a cor agachadinho O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu painho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu painho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu painho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho Agaixa, agaixa, agaixa de um galagô Agaixa, agaixa, agaixa de um pão papai Agaixa, agaixa, agaixa de um que ela gosta Ai, 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 olha aqui pão papai Agaixa, 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 agaixa de um que ela gosta Ai, 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 e toca de um pão papai Música nova, Bob Esponja, puxa, 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 brincador Todo mundo aqui, eu disse vaza Bob Esponja que você não tá com nada Vaza Bob Esponja que você não tá com nada Vaza Bob Esponja que você não tá com nada Mas amor, esposa, não suba, não suba X, pensa que tá com tudo e na real não tá com nada Toda tirada, da medalhada Se a Rumi vai pra festa e chega lá, não pega nada Toda cavada, não pega nada Eu disse, pensa que tá com tudo e na real não tá com nada Olha, se a Rumi vai pra festa e chega lá, não pega nada Ela é tiradinha, mas é bonitinha A galera então desconta e começa a tirar uma Faz a Bob Esponja que você não tá com nada Faz a Bob Esponja com sua calça quadrada Faz a Bob Esponja que você não tá com nada Faz a Bob Esponja com sua calça quadrada Se eu disse, faz a Bob Esponja que você não tá com nada Faz a Bob Esponja com sua calça quadrada Faz a boba esposa que você não tá com nada Faz a boba esposa que você não tá com nada Xiii, pensa que tá com tudo e na real não tá com nada Toda tirada da metralhada Olha se arruma e vai pra festa e chega lá não pega nada Toda acabada, calça quadrada Xiii, pensa que tá com tudo e na real não tá com nada Toda tirada da metralhada Se arruma e vai pra festa e chega lá não pega nada Toda acabada, calça quadrada Ela é tiradinha, mas é bonitinha A galera então desconta e começa a tirar Porque se faz a boba esposa que você não tá com nada Faz a boba esposa que você não tá com nada Vaza Bob Esponja que você não tá com nada Vaza Bob Esponja com sua calça quadrada Vaza Bob Esponja que você não tá com nada Vaza Bob Esponja com sua calça quadrada Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza com sua calça quadrada Vaza Bob Esponja que você não tá com nada Vaza Bob Esponja com sua calça quadrada Vaza daqui mamãe! E leve o quarto pro seu quarto! 7, 1, 9, 1, 8, 2, 9, 1, 0, 9, 0, 7, 5, 9, 1, 4, 4, 23, 9, 1, 0 A pegada que você conhece Olha lá, vem assim, vem vem Ela dançou o ragabanga, mostrou o danjigado Com uma dança mexicana Ela brincou de cirurgia, salada de fruta Fica e esconde, o que eu quero é ela Ela dançou o ragabanga, mostrou o danjigado Com uma dança mexicana Ela brincou de cirurgia, salada de fruta Fica e esconde, o que eu quero é ela Brincade, pega, 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 pega Pega, pega, pega Olha como é se rebolar, rebolar, rebolar Comece rebolar, rebolar, rebolar Olha como é se rebolar, rebolar, rebolar Você que zumbou de mim Você que me tratou assim Não me leve a mal Porque tá tudo bem Olha lá Você que zumbou de mim Você que me tratou assim Não me leve a mal Porque tá tudo bem Mas o que eu quero é Brincade, pega, pega Mas o que eu quero é Brincade, pega, pega Olha como é se rebolar, rebolar, rebolar 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 Você que zumbou de mim Você que me tratou assim Não me leve a mal Porque tá tudo bem Você que zumbou de mim Você que me tratou assim Não me leve a mal Porque tá tudo bem Mas o que eu quero é Brincade, pega, pega Pega, pega, pega Brincade, pega, pega É sucesso, hein? Olha, irmão, não vou ver ele nem meu irmão Eu ia ser comprida Todo mundo vem, hein? Mas um dia lindo, hoje a coisa vai ser boa Vem logo, Jaqueline, vamos ficar numa boa Mas calma, Jaqueline, você quer me complicar? Corte as suas unhas, senão eu vou me mandar Jaqueline, Wolverine, Jaqueline, Wolverine, Jaqueline Bora, bora, corte as suas unhas, Jaqueline Você chega em casa, se sei que o babado vai ser irresponsa Toda vez que a gente namora, parece que eu tava brigando com a onça Se chega em casa, se sei que o babado vai ser irresponsa Toda vez que a gente namora, parece que eu tava brigando com a onça Vem, Jaqueline, Wolverine, Jaqueline, Wolverine, Jaqueline, Wolverine Vambora, 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 não corte suas garras não, hein? Jaqueline, Jaqueline Na hora da boca me enlouquecer, vai 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 me enlouquecer Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline Essa é a pegada Ei, Jaqueline, Wolverine, Jaqueline, Wolverine, Jaqueline, Wolverine, Jaqueline, Wolverine Não me importa não, mamãe Se não deixa mais Meu chão, bicho, pegue Olha só Mas um dia lindo, hoje a coisa vai ser boa Vem logo, Jaqueline Vamos ficar numa boa Calma, Jaqueline, você quer me complicar Porte as suas unhas, senão eu vou me mudar Jaqueline, Wolverine, Jaqueline, Wolverine, Jaqueline Vambora, vambora, vambora Já suas unhas já quer Jaqueline, Wolverine, já quer Wolverine Jaqueline, Wolverine, Jaqueline Se eu chego em casa, 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 se eu chego Na hora do amor quer me enlouquecer Quer me beliscar, me arranhar, me morder Me morder, me morder Sabe de uma, um beijo no seu coração Saia, saia, saia Jaqueline, Volperine, Jaqueline Jaqueline, Volperine, Jaqueline Jorte a sua unha, Jaqueline, Volperine Jaqueline, Volperine Jorte a sua unha, Jaqueline Jaqueline, Volperine Jaqueline, Volperine E nove, o quarto no seu quarto 71, 91, 82, 91, 09 75, 91, 44, 23, 91 Pulsa a pancada, negão Copiar o meu refrão Quero imitar o meu jeito Tem jeito não, você não sabe de ouvir Não passou pelo que eu passei pra chegar até aqui Confiar o meu refrão Quero imitar meu jeito Tem jeito não, você não sabe de ouvir Não passou pelo que eu passei pra chegar até aqui Tá sem assunto é Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão Pega, pega Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão Olha ele aí Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão Você vacinou Você vacinou Você vacinou Você vacinou Olha o grito da laje É o quarto ou não é? Olha o grito da laje É o quarto ou não é? Olha o grito da laje É o quarto ou não é? Olha o grito da laje É o quarto ou não é? Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar bonito Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar bonito Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar bonito Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar bonito Dá pressão Confiar no meu refrão Querem me dar o meu jeito Não tem jeito, não, você não sabe de onde eu vi Não passou pelo que eu passei pra chegar até aqui Confiar no meu refrão Querem me dar o meu jeito Não tem jeito, não, você não sabe de onde eu vi Não passou pelo que eu passei pra chegar até aqui Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão Pega ladrão, pega ladrão, pega ele Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão Olha lá, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão Você vacilou, você vacilou Você vacilou Você vacilou Olha o grito da laje, é quarto ou não é? Olha o grito da laje, é quarto ou não é? Olha o grito da laje, é quarto ou não é? Olha o grito da laje, é quarto ou não é? Vai roda, vai roda, vai roda, vai roda bonito Ele vai rodar, ele vai rodar, ele vai rodar, vai rodar bonito Ele vai rodar, vai rodar, vai rodar, ele vai rodar bonito Ele tá rodando na roda do caminhão Ele vai rodar, ele vai rodar, ele vai rodar, vai rodar bonito Aê ladrão! Essa pregada ninguém copia É quarto de pregada do povo Andangão Prepara, olha a pancada Confiou? Vou falar bem curto e grosso que tive, hein Você nunca me amou E só me quer pra aquela hora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Você chega, você demora, passa a perna e vai embora Só e sem perceber, me deixando sem prazer Aê, me deixando sem prazer É Vucu, É Vucu que não demora E pega o cucu, 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 vai embora E pega o cucu, 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 que não demora E pega o cucu, 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 que vai embora E pega o cucu, 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 que não demora E pega o cucu, 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 que vai embora E pega o cucu, 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 que não demora E pega o cucu, 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 que vai embora Você nunca me amou, e só me quer pra aquela hora Me pega bugugugu, bugugu, bugugu, que vai embora Você nunca me amou, e só me quer pra aquela hora Me pega bugugugu, bugugu, bugu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega bucubu, 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 vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega bucubu, bucubu, bucubu e vai embora No bucubu, bucubu, você chega, você demora Passa a perna e vai embora Sozinho perceber, me deixando sem prazer Vai me deixando sem prazer É bucubu, 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 que não demora Me pega bucubu, 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 vai embora Olha lá Não demora Me pega bucubu, 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 vai embora É bucubu, 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 que não demora Me pega bucubu, 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 vai embora Não demora Me pega bucubu, bucubu, vai embora Isso é pato de empregada Isso, ui 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 Boca de fogo Arrubar o fogo É pra tirar do bolo Bolo, bolo, bolo Você vai fazer o que eu mando Você vai fazer o que eu mando Vou mandar descer Mexe devagar Mexe devagar Mexe devagar É pra fazer como a venda Vim vir pra cá Se você disser que vem Se você disser que vai quebrar Se você disser que vai sambar até o corpo amolecer Só não pode reclamar porque eu vou mandar descer 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 Olha só Me vejo que eu vou te dizer pra você não esquecer Se não aguentar pra que venho eu vou mandar mexer 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 O meu arrocha de primeira tá gostando vem pra cá Vem, vem, vem pra cá Quebrou, desceu, subiu meu chão, agora você vai dançar Quebrou, desceu, subiu meu chão, agora você vai arranchar Você vai arranchar assim, você vai me botar pra mim Você vai arranchar assim, você vai me botar pra mim Você vai arranchar assim, você vai me botar pra mim Aprendeu, mãe? Eu tô facinho, facinho Olha a pressão do papai Eita bichão, sacou desse povão Hoje eu tô daquele jeito o couro vai comer Ninguém me segura, tô na fissura Eu tô naquela e não quero nem saber Eu tô querendo é mexer minha cintura Eu tô facinho, facinho Eu tô facinho, facinho Eu tô facinho, facinho Daquele jeitinho Se quiser ficar comigo, então venha Se quiser ficar comigo, eu tô passinho, então venha Entra na fila, minha filha, pega a senha Se quiser ficar comigo, eu tô passinho, então venha Entra na fila, minha filha, pega a senha Eu tô passinho, eu tô passinho Eu tô passinho, eu tô passinho, daquele gentil Eu tô facinho, facinho, eu tô facinho, facinho, daquele jeitinho Olha lá mamãe, eu tô facinho, eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho, daquele jeitinho Ui, 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 no piano, meu maestro Ricardo Se ver o trio elétrico, ela segue logo atrás Se der bobeira, samba até no caminhão de gás Não tá na internet e na televisão É vida no pagode, ralando a tchaca no chão É vida no pagode, ralando a tchaca no chão Se ver o trio elétrico, ela segue logo atrás Se der bobeira, samba até no caminhão de gás Não tá na internet e na televisão É vida no pagode, ralando a tchaca no chão É vida no pagode, ralando a tchaca no chão Essa é a pegada Se ver o trio elétrico, ela segue logo atrás É bombeira, samba, fé no caminhão de gás Não tá na internet, não tá na televisão É vida no pagode, ralão, bate a gala no chão É vida no pagode, ralão, bate Aqui, tô lembrando o chão, tô lembrando o chão Vai no chão, vai no chão Rala, checa no chão, rala, checa no chão Rala, checa no chão, todo mundo vai Rala, checa no chão, rala, checa no chão Todo mundo ralando Oh, rala, oh, rala, oh, rala, vai, vai Oh, rala, oh, rala, oh, rala, checa no chão www.quartodeplegada.com.br Todo mundo eu faço alegria E saca alegorna vem fazer sua torreiria E se bava, opa, 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 opa Opa, faz essa correria, mãe, pa, opa, opa Opa, faz essa correria, opa, opa, opa Cânico no swingão Aquele corre-torre foi aquela confusão Os homens correndo pro lado de lá Olha a correria As mulheres correndo pro lado de cá Sim, os homens correndo pro lado de lá Olha a correria Mulheres correndo pro lado de cá Todo mundo eu faço alegria Vem pra cá alegorna vem fazer sua torreiria Opa, 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 faz essa correria Correu, 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 correu E bava, deixa a correria E bava, bava, deixa a correria E bava, bava, deixa a correria E bava, bava, bava E suas providências, hein? Eu quero é o meu Bava, bava, deixa a correria, legal Na correria Bava, bava, bava Todo mundo vem, bava, benda Todo mundo vem, benda Todo mundo vem, banhe, banhe Todo mundo vem, bende Quando o swingão Aquele corre-torre foi aquela confusão Os homens correndo pro lado de lá Olha a correria As mulheres correndo pro lado de cá E os homens correndo pro lado de lá Olha a correria As mulheres correndo pro lado de cá Todo domingo eu faço alegria Chora, 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 chora Vai fazer sua correria Vai fazer sua correria E disse a correria Vai fazer sua correria Vá, 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 na correria, mãe Vá, 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 e vá fazer essa correria Vá, 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 na correria, mãe Vá, 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 tudo mundo vai Vá, 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 vá Onde come dezenove, hein? Dá pra vinte comer Aê mamãe, prepara, olha lá Reggae no quarto da empregada Passei um esculacho Cerveja e churrasco Dezenove convidados Mas tem um problema, o rango tá contado E o seu namorado tem que ter fora da lista Não se preocupe amor, você vai ver Onde come 19, dá pra 20 comer E dá pra 20 comer Depois da sua festinha, tá com dor nos pés Tenha calma, eu tenho remédio que é 10 É assim ó, é assim ó, presta atenção, bora lá Vou puxar, vem vendo Oh yes, oh yes, oh yes Chega de ficar reclamando agora Já com dor nos pés Melzinho cuida viu Ui ui Regue no quarto da empregada Vai ser um mês colacho Cerveja e churrasco Dezenove convidados Mas tem um problema O rango tá contado E o seu namorado Fique fora da lista Não se preocupe amor Você vai ver De como em dezenove Dá pra vinte comer Dá pra vinte comer Dá pra vinte comer Depois da sua festinha Tá com dor nos pés Tenha calma Eu tenho um remédio que é dez Depois da sua festinha Tá com dor nos pés Tenha calma Eu tenho um remédio que é dez Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes, oh yes Oh yes, oh yes, oh yes Só eu que tenho, viu? Oh yes, oh yes, oh yes Oh yes, oh yes É bom para todos pés Oh yes, oh yes, oh yes Rafael na guitarra Eu gosto assim, eu gosto assim Não, não sou papo Isso é quatro de plegar no legal Eu não sou papão Para botar na sua dor Mas eu não sou papão Para botar na sua dor Não sou papão 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 Oh, pra botar na boca Pra botar na boca Pra botar na boca Pra botar na boca, mãe Eu meci pra botar na boca Não sou batom Mas faço na sua boca Não sou batom Mas faço na sua boca Olha lá, aí bicho! Pra botar na boca Pra botar na boca Olha a sua inteira, olha na levada Isso é madeirada, é batom de pregada Olha a sua inteira, olha a madeirada Olha a sua inteira, isso é batom de pregada Não sou batom, mas passo na sua boca 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 Eu disse pra botar na boca Eita bichão! Pra botar na boca Pra botar na boca Pra botar na boca Pra botar na boca Cachinha! Eita nas beiras, do caminho da beira Esse é o quarto de pregada, meu Olha a pegada, olha a pegada Olha a pegada Esse é o quarto de pregada, meu Olha a pegada, meu Olha a pegada, meu Olha a pegada, meu Agora é uma mulher sensual Com sorriso tão lindo E pra me provocar Você pergunta como é que você tá Você tá linda Você tá boa Você tá bela Aquela menina já era Você tá linda, você tá boa Você tá bela, aquela menina já era Já pode, já pode, já pode Já pode namorar, já pode Já pode, já pode Já pode namorar, então Seu pai não tem mais como não deixar, então Já pode namorar, então Seu pai não tem mais como não deixar, então Já pode namorar, mamãe Já pode, já pode Já pode, já pode Já pode namorar Já pode, já pode Já pode, já pode namorar Alegre pra caramba, hein? Olha a bagaceira Aê bichão, ela já pode Faz tempo que eu não te vejo Mas você mudou muito Não é mais aquela menininha Que brincava comigo Agora é uma mulher sensual Com sorriso tão lindo E pra me provocar você pergunta como é que você tá Você tá linda Você tá boa Você tá bela Aquela menina já era Já pode, já pode Já pode, já pode Já pode Já pode namorar Já pode Já pode Já pode Já pode namorar, então Seu pai não tem mais como não deixar, então Já pode Seu pai não tem mais como não deixar, então Já pode namorar Já pode Já pode Já pode Já pode Já pode Já pode Só pode namorar Ah, eu me lembro quando eu andava naquele buso lotado E você virava a cara Ah, eu era louco, muito louco por você E você sempre me rejeitou Então eu comprei o meu carrão Você abriu seu sorrisão E eu cantei essa canção Não, 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 não Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu sai daqui periguetona Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu sai daqui periguetona Eu não te quero mais Sai, sai, sai Andava de buso O seu lugar me olhou Louco por você Você me rejeitou Então eu comprei o meu carrão Você abriu seu sorrisão E agora pra você Eu canto essa canção Não, 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 não Você nunca me olhou Louco por você Você me rejeitou No meu carrão Você abriu seu sorrisão Agora pra você Eu canto essa canção Eu não te quero mais Eu vou levar essa menina para a feira de Santana Eu vou botar ela na pista No meu carrão No meu carrão Todo mundo diz não Todo mundo diz não Não, 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 não Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu sai daqui periguetona Eu não te quero mais Logo agora Eu não te quero mais Eu sai daqui periguetona Eu não te quero mais Eu não te quero mais Vou dar, vou desce Vou ficar na beira Vou dar, vou desce Vou ficar na beira Olha a lasqueira do caminho da beira Olha lá Vou ficar na beira Vou tá pensando quem é a citada no meu carrão Cada um dá o que tem, se não fica na mão Se tem um camarada, bota uma gelada Mas se tem uma mulher Tem que fazer o que eu quiser Vou dar o 10, vou ficar na B Vou ficar na B Vou dar o 10, vou ficar na B Vou dar o 10, vou ficar na B Olha a sacanagem, mamãe Ou você fica na BR Ae bichão, saca, saca Roda, ô desce, fica na BR Roda, ô desce, fica na BR Roda, ô desce, fica na BR Eita bichão, olha lá, olha o balanço Olha o balanço O cabeça não quer assim pra dar no meu carrão Cada um dá um que tem, se não fica na mão Se tem um camarada, bota uma gelada Mas se tem uma mulher Tem que fazer o que eu fizer Roda, ô desce, fica na BR Vambora, vambora, vambora Roda, ô desce, fica na BR Roda, ô desce, vou ficar na BR Me dá, tá logo, me dá, tá logo, me dá, tá logo Eu não aguento mais Me dá, tá logo, me dá, tá logo, me dá, tá logo, me dá, tá logo, cachorro Moda ou desce, vou ficar na BM Moda, ô desce, vou ficar na BR Moda, ô desce di-du-du-du Te falei, eu acreditou Era presente toda hora na maior invocação Com a galera da área, não falava mais não Até que o dia se ligou, maior decepção Quando pegou seu amor Se esfregando com o negão Depois de tanto esforço Toma cor, toma cor E vacilar, tomar de cor Toma cor, toma cor Depois de tanto esforço Toma cor, toma cor E vacilar, tomar de novo Acerrou na pedia, você obedecia Fingia ser boa moça, tinha tudo que queria A galera tentou te avisar Você cego pelo amor Não queria escapar E toma, toma, toma Depois de tanto esforço Toma cor, toma cor E vacilar, tomar de cor Toma cor, toma cor Depois de tanto esforço Toma cor, toma cor E vacilar, tomar de novo Toma cor, toma cor Depois de tanto esforço Toma cor, toma cor E vacilar, tomar de novo Toma cor, toma cor Depois de tanto esforço Toma cor, toma cor Pegue a capa do Batman e saia voando Voando, 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 voando Era pra gente toda hora na maior invocação Com a galera da área, não falava mais não Até que o dia se ligou, maior decepção Quando pegou seu amor Se chegando com legal Depois de tanto esforço De vacilar, tomar de novo Olha, depois de tanto esforço De vacilar, tomar de novo A servo me pedi a você, eu me desci Ela fingia ser boa moça, tinha tudo que queria A galera que tu te avisa, você cego pelo amor Tu não queria escutar Depois de tanto esforço Toma cor, toma cor Se vacilar, tomar de novo Toma cor, toma cor Olha, depois de tanto esforço Toma cor, toma cor Se vacilar, tomar de novo Tu toma, toma, toma Depois de tanto esforço Toma cor, toma cor Se vacilar, tomar de novo Toma cor, toma cor Depois de tanto esforço Toma cor, toma cor Caçou 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 Olha que as paredes balançam As paredes balançam Mas não caem Mas não caem Mas não caem Mas não caem Emburra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra que a parada é dura Balança, 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 balança O povo cai na dança Empurra, empurra, empurra Que a parada é dura Balança, 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 balança Balança o povo cai na dança Empurra, empurra, empurra O ra que é para dedo, o ra que é para dedo Eu balanço, 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 balanço Agora o povo cai na dança O ra que é para dedo, o ra que é para dedo Balançar, 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 balançar O povo cai na dança Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar pro ra que eu vou caiu Ei que eu não caio Ei que eu não caio Ei que eu não caio Para me derrubar, que é muito tamanho De balançar, que pata no cu Ei que eu não caio Ei que eu não caio Ei que eu não caio Olha a empurradeira Empurra 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 que a parada é dura O povo cai no negócio Empurra Empurra que a parada é dura Empurra 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 que a parada é dura Balança, balança, balança E o povo cai na mesa Empurra Empurra que a parada é dura Todo mundo vem Pra me derrubar, vai dar muito trabalho Podio que eu não saio Ei que eu não caio 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 Eu não caio Eu não caio Eu não tenho medo de nada, pode me dar Senta aqui, pega aqui Senta aqui, pega aqui Vamos sair do céu, vamos misturar Vai, 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 vai Tira, tira, tira Tira, tira Ei, bagaceira Ei, swingão, swingão Bicho que mata homem Tá lindo, tá lindo Bicho que mata homem, né, agora Tem um buraco no meio Onde a madeira é no meio 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 Bicho que mata homem Bicho que mata homem, mamãe Bicho que mata homem, mora debaixo da senha Tem um buraco no meio Bicho que mata homem, mora debaixo da senha É no meio É no meio É no meio Joga, 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 joga aí Isso aí, trouxa É no meio Bicho que mata homem, mora debaixo da senha É no meio É no meio Tem um buraco no meio Tem um buraco no meio Aí, aí Lá, lá, lá Onde a madeira é no meio É no meio É, atenção, atenção Ó Juninho, ó lá Juninho, Juninho Bora mostrar pra galera Bora mostrar? Atenção A madeira do quarto de empregado trabalha assim, ó Trabalha assim A madeira do quarto de empregado Do quarto de empregado Olha lá A madeira do quarto de empregado é assim, ó Um, dois Um, dois, grande Eita, danada Remissão Tira o pé do chão Pula aí Tá lindo, tá lindo, tá lindo Opa É sucesso Bora nessa, só da mangada Olha só Teia nela, teia nela, teia nela Teia nela, teia nela, teia nela Teia nela, teia nela, teia nela Teia nela, teia nela Olha mais aqui no 치�ão, olha só Glutou, 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 fr��� дуже Glutou, glutou, glutou dołu Crudou, crudou, crudou Koudou, crudou, crudou Bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho Braxinho,praxil, bota ousir Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir É mais ou menos assim, olha só Té Adela, Té Adela, Té Adela Té Adela, Té Adela, Té Adela Olha o clouto, olha o clouto Lutou, lutou, vai, 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 vai Quando lutou você gostou Lutou, 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 lutou Olha só, olha só O Mary J, deixa eu ser seu homem aranha Mary J, sei que você me ama, não me engana Mary J, deixa eu ser seu homem aranha Olha um grite, olha só Sei que você me ama, não me engana Eu ouvi um grito de desespero Pensei a Mary J, querendo o meu somente Lá de cima do prédio eu vi tanto o movimento Era os futuros de glória, o bicho pegou O Mary J Mary J, você me ama, não me engana Mary J, deixa eu ser seu homem aranha Olha a terra, olha a terra Eu quero ver todo mundo assim Teia dela, teia dela, teia dela 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 Olha o grudou Lutou, grudou, grudou, grudou Você, não Vamos embora minha banda, viva o mais gostoso Olha que as aranhas estão subindo pelas paredes Olha as aranhas Olha ali, ali Mary J, deixa eu ser o homem aranha Mary J, sei que você me ama, não me engana Mary J, deixa eu ser seu homem aranha Mary J, sei que você me ama, não me engana Olha a teia, tem anela Ouvir o grito de desespero Terceira Mary J, querendo ver sangue Lá de cima do prédio Eu vi todo momento Sacude na parede Mary J, deixa eu ser seu homem aranha Mary J, sei que você me ama, não me engana Deixa eu ser seu homem aranha Olha a teia, tem anela Grudou, 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 grudou Grudou, grudou Eu te peguei, você gostou, mamãe Grudou, 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 grudou Eu te peguei, você gritou Agora, agora é o seguinte Agora, agora é o seguinte Prepara aí, mas não grudou Com certeza eu quero ser o homem aranha de vocês Homem aranha Prepara aí, prepara Eita Grudou, 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 grudou Grudou, grudou, grudou Eu te peguei, você gritou Eita Eita, bichão Grudou, grudou Eu te peguei, você gritou Grudou, grudou, grudou Rapaz, 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 amenta aí Essa é a pegada, essa é a pegada O original, ninguém copia, né? Eu te peguei, você gritou Quem gostou faz o quê? Aê, neném Eu te peguei, você gritou